Buenas, chefe! Que tal? Antes de começar com as conversas fiadas, vou te pedir uma coisa aqui, chefe. Te inscreve no canal do YouTube. Tá vendo? Essa coisinha aqui em cima, aqui embaixo aqui. Clica ali. Vamos, clica, rapaz. Já aproveita e depois tu te esquece. É muito importante. Vai, escreve aí. Aê! É isso aí. Então, tá, chefe. Hoje eu vou falar de um assunto que anda por aí na roda, como você disse, que é o tal do desafio da baleia azul. Eu até falei pra Silvia Helena, minha patroa, assim, ó, amor, vamos fazer o desafio da baleia azul? É, vamos brincar de baleia azul. E ela disse, ah, mas como é que é isso? É o seguinte, ó, tu coloca aqui teu vestido azul e pronto, tá feito. A baleia azul, pá, dormi no sofá. Chefe, pra quem não sabe, esse troço de baleia azul, esse desafio aí é coisa muito séria, viu, chefe? É verdade. Começou lá na Rússia e tal, e já tem um monte de jovens no mundo inteiro, cumprindo as tais tarefas aí, que é coisa pesada. É tipo assim, ó, aquele jogo antigo, siga o mestre. Sabe como é que é? É verdade. O jovem tem 50 etapas macabras pra cumprir, até chegar a se matar. Mas que falta de opção. Na minha época não tinha esse negócio de ter baleia azul, né, Helio Coro? Na tua também não, né? O que tinha na minha época era o desafio resistir à Havaiana Azul da minha mãe. É verdade. Naquele tempo não tinha esse negócio de ter vara da infância, vara da juventude. O que tinha era vara de marmelo mesmo, chefe. Ah, tinha. Por isso, chefe, eu decidi criar um outro desafio muito mais bagual. São 20 tarefas. É o desafio da capivara azul. Te liga aí. Primeiro, chefe, espremer próximo dos olhos duas cascas de bergamota, daquelas bem grossas. Segundo desafio. Passar duas horas ininterrupta lagartando no sol. Comer três cacetinhos com o mumu no café da manhã durante uma semana sem falhar. Vale, curvô. Chega de me repunar, só de me lembrar disso. Pá, tarefa difícil essa. Número quatro. Sentar num formigueiro. É pra testar o provérbio chinês, aquele que vem de baixo, não me atinge. Número cinco. Acordar às seis horas da manhã pra preparar o mate pra tua avó. Essa é a número seis. Dar uma topada com o dedo minguinho, minguinho, sei lá como é que é, chefe, numa calçada e não soltar um palavrão. Essa é difícil. Número sete. Assistir todo o documentário da Guerra dos Farrapos sem levantar nem pra ir no banheiro. Número oito, chefe. Acordar domingo de manhã com todo o entusiasmo pra assistir o Galpão Criouro. Escolher um lote para carpir. Número dez. É a continuação da nove. É carpir ou lote escolhido na tarefa número nove. É esse. Carpir, tirar os vinhos, tudo direitinho. Número onze. Lavar a louça pra tua mãe durante um mês inteiro. Essa é difícil. Doze. Assistir a casa das sete mulheres. Treze. Te prepara porque essa é fogo. Chupar dois ralos preto. Aqueles. Forte. E depois, tomar um litro d'água gelada. Quatorze. Essa já lida com a coragem da pessoa. Esse já tá testando a coragem do camarada. É. Indicar com os quero-quero e sair correndo. Número quinze, já é mais cultural. Fazer um download de toda a discografia do Mano Lima pra colocar no teu iPod. Dezesseis. Fazer alguma coisa bem louco. É. Tirar o leite da vaca. Presta atenção. Depois, colocar na frigideira e aguardar novas instruções. Dezesseis. Tacale pau no carrinho de lomba. Lomba abaixo. E gritando. Tacale pau, carrinho. Tacale pau, carrinho. Tarefa dezoito. Postar nas redes sociais. Red tag, partiu banho. Red tag, só que não. Tarefa dezenove. Estamos chegando no final. Compre uma manga no armazém e deixe amadurecer. Ah, ficou curioso ou ficou? Tu vai ver a vinte agora. Tarefa número vinte. Presta atenção. Retirar o leite da frigideira na tarefa aquela lá anterior. Tá. Preparar leite com a manga que tu acabou de comprar. Né? E tomar. E aguarde. É. Matar, matar. Tu não vai ter matar, né? Mas tu vai ficar com um churril brabo. Pra deixar de ser besta. Participar dessas palhaçadas aí. Tá vendo? Xê. Brincadeiras à parte. Tu que é pai aí, ó. Te liga no que que o teu filho tá fazendo nas redes sociais. É muito importante o acompanhamento dos responsáveis. Sabia, Xê? É verdade. Fica ligado. Que agonizado tem que ter limites, como vocês dizem. Gostou do vídeo, Xê? Então te inscreve no canal e clica ali que é gostei. Dá uma força lá, Xê. Xê. Como é que tu tá de capinha do celular? Aquelas comunzinhas que todo mundo tem igual. Te liga, ó. Capinha do guri. Mas que bárbaro, né? Acessa lá. www.mobisfan.com.br E escolhe. Rapaz do céu. Tem cada capinha bagual lá, Xê. Dá uma conferência lá. Ah, se você quiser assistir dois vídeos, né? Tem aqui, ó. Em cima tem dois pra tu te divertir, tá vendo? Dá uma conferência lá também. Xá.